Oi amiguinhos, como é que você é o fã amigui? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e a gente vai abrir o ferreiro rochê e a gente vai abrir o ferreiro rochê e dá a luz e dá a luz e dá a luz Tutu, quem te deu isso aí? Vamos mostrar, Tutu vir direito pra cá você nem mostrou, olha aqui o tanto que o Tutu comprou é, não, não era tanto a história começa assim a gente tá vindo comprar ferreiro rochê pra quem? pra mamãe só tinha que comer não tinha tudo só tinha que comer não tinha tudo não tinha três ferreiros rochê tinha um monte, aí meu papai procurou só três aí ele não achou, aí não tinha três aí ele pegou isso, entendeu? Nossa e foi caro? setenta o quê? o quê? o quê? ó amiguinho, eu não tenho um pouquinho de dinheiro eu não tenho nem um realzinho e você? eu tenho seis reais muito real que eu vi você tem seis reais? tá aqui com seis reais? o quê que você compra com seis reais? pra comprar o tempo inteiro ah, peraí Lulu, calma agora vamos abrir aqui, ó olha que delícia é o bombom que quem gosta desse bombom? você gosta de todos, né Lulu? você gosta de todos qual bombom que a mamãe mais gosta, Tutu? é esse mas gente, não sei como que a mamãe consegue abrir só com o mamão só com o mamão esse é o bombom que a mamãe mais gosta a mamãe não gosta muito de bombom, né Tutu? de chocolate mas esse aqui, ó esse a mamãe ama eu também já vou comer ah, você come qualquer um, né Lulu? a Lulu come todos os bombons a mamãe não gosta muito de bombom ainda bem, né? porque engorra mas esse hummm eu amei bombom eu vou comer um, ó bora, comer você já tá comendo, Tutu? eu já comei 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 então fala pro amiguinho pra pedir o coelhinho da páscoa um bombom desse aqui que é muito bom hummm eu quero ter um pro castanho hummm 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 muito bom hummm muito bom hummm tá delicioso hummm 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 muito bom, o que que você achou, Tutu? Lulú, termina o seu, ó. Me dá, então. Não, eu vou te dar um. Faz dois pra cada. Então, tchau. O que tu veio da natação vai tomar um banhozinho, né, Tutu? E jantar. Deixa o like. E se inscreve. Canal. Beijo. Cadê o beijo mais lindo, Lulú? Vocês viram minha sombinha? Beijo, Tutu. Vocês não viram sombinha? Beijos. Beijo.